O Vale Sorte está completando 10 anos! E nesta edição você tem 10 motivos para comemorar com a gente! 10 sorteios! 10 super prêmios! São 6 Fiat Mobi! E 4 caminhonetes Nova S10! Isso mesmo! 6 Fiat Mobi e 4 caminhonetes Nova S10! 10 motivos para mudar de vida e realizar os seus sonhos! Compre já o seu Vale Sorte, concorra a 10 prêmios e contribua com a Santa Casa! Vale Sorte 10 anos é nota 10! Tchau!